E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase 2 do Mundo 3. Vamos lá! E aí Dá para desligar essa merda! Dá para desligar essa merda! Ah! Dá para desligar! Dá para desligar! Ok! Beleza! Próximo vídeo a gente faz aqui a fase 3 do Mundo 3. Valeu por ter assistido e até a próxima!